A hora do Sampleiadão Te concentra, pai novinha Que eu vigi o corredor Chegou a hora do Sampleiadão Te concentra, pai novinha Que eu vigi o corredor Chegou a hora do Sampleiadão Chegou a hora do Sampleiadão Ai, miguinha, tudo bem com você, meu? Oi, que? Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Como você? Melhor agora com uma menina igual você, meu? Você tá solteira? Tô enrolada. Quem? Complicou Tá bom É, cara, você falou que ia me ajudar a perder o bebê, mano? Tá ligado, vou tá te ajudando Cadê as suas amigas aí, mano? A novinha tem uma logo aqui, ó Cadê? Logo ali, ó Tem que tá vendo se ela vai querer, senão você escolhe uma no baile aí, pai? E tá ligado, é mágico, é só escolher Escolher? Aí, pai A vontade Você acha que eu tô podendo assim? Sim Então beleza, viu? Ô, amiga, o que você tá querendo seu braço? É uma pulseira? Hum É Ah, muito bom, viu? Como é seu nome? Bia Beatriz Beatriz Quantas você tem, Beatriz? 26 301 Ó, vem aqui, gente Ó aqui, ó A tatuagenzinha dela no pescoço Saco Pô, aí cê quer estourar o joio da mina, né? Complicado, hein, mano? Se eu foge aqui na cara E ó o seguinte, você que tá solteira? Sim Uhuuu Já deu modal já, pai Será? É o seguinte, meu Eu vou te passar uma cantada Tá bom Se você gostar Vou te dar um selinho, pode ser? Tá bom Eita Vem aqui, Beatriz Você que vai apresentar Toma essa honra aqui, ó desejo mayja 10 quanto cê dá pro thiagão? 8 8 08? Ei Ô, passa de ano, né, cara? Dá pra passar na média, pai Com certeza Ô, mano, eu acho que eu tô podendo, hein, mano Tá Não A menina, preste atenção, mano A menina me dá nota 8 com o cabelo assim Parecendo um mendigo Por que cê me deu nota 8, né? Como que eu tô, meu estado, meu? Por què? Me explique Eu tô muito... Mas eu pra o que que resumo? E aí? Qual que é a fita? Então, mano. Vai passar a cantada? Passa. Ih, rapaz. Me deixa essa mão, viu? Isso é tão romântico... É o seguinte... Você tiraria meu bebê pra eu ficar feliz? Perder é pros perdedores. Chega ali e dá um beijão nela, pai, que ela tá na sua. Vai lá. Só fora das câmeras, né, cara? Tá certo. Danadinho. E é isso, mano. Barulho do casarão aí, tá uma loucura, mano. Eu tô todo acabado aqui, mano. Tô perdendo minha carteira. Ah, posso beber um pouquinho de água? Beba água. Pode beber um pouquinho. Beba água. Água é saúde, não beba pinga. Beba água. Hidrate-se. Beba pinga também. Não, beba água. Hidrate-se. Ah, que delícia, viu? Uma loucura, mano. O que você tá falando aí, cara? Fala aí. Eu tô suave, tô curtindo minha vida. Esqueça tudo, ah. Ah, mano, você quer beber um pouquinho de água? Água é saúde. Eu quero beber sim. Ah, então beba água, cara. Me dá isso daqui, mano. Não beba bebidas alcoólicas. Beba água, vai. Beba água. Beba água. Hidrate-se. Aqui, Geração Saúde. Tô sozinho? Muito boa. Ah, muito obrigado. Isso aí é muito engraçado, viu, cara? Só mencione. Eu sei, cara. Eu sei como que eu sou. Muito obrigado. Você é um menino do cliente. Se sente boa, tá? Se sente boa, você é daora. Parabéns para você, tá? Ah, é nóis, bichão. É nóis, parceiro. É nóis, bichão. Bate aí. Muito obrigado. Beba água. Não, pera aí. O que é isso daqui, mano? Segura aqui. Beba água, cara. Esqueça isso. Vou quebrar isso agora. Por que você queria tirar o meu bebê, mano? O que você viu em mim? Ah, ela ficou toda envergonhadinha. Não, eu não tenho. Eu sou uma precheia. Você quer beber água? Não. Não, é geração saúde, ó. Não. Ela não é geração saúde, mano. Complicado. Oi. Essa água é perigosa, cara. Ó o João Vitor, você conhece? O que é? Fala de novo. Danadiel. Eita, vai virar mesmo do canal, garofa. De par. Vai virar mesmo. Danadiel. Ok, vem aqui de novo? Vai tomar só uma corte água. Esqueça. Você tá muito louco, cara. Que isso? Eu tô curtindo em baile, parceiro. Ah, tá certo, bichão. Beba água aqui, ó. Bebe água nada. Bebe... Bebe da caralho. Bebe água criança, eu rio. Você vai morrer. Bebe água criança, tá? Mano, o bichão é engraçado, mano. Pô, meu. Geração saúde, meu. Que isso? Ofereço água, mas não quer? Fuma não, pô. Cigarro da Cursi. Mano, e esse bigodinho gostosinho, mano, que você tem? Quem? O seu, hein? Nem bigode, não. É o quê? Bigodinho. Ó, que que te pegar você aí, ó? Tá olhando bigode? Não, de que lugar que você é? Que estado? Que país? Eu morei taqueira, caralho. Eu morei taqueira, caralho. É, mano, já. Olá, galerinha. Que horas são agora, mano? 2h da manhã. Vem que horas são, meu, Barcero. 6h12. Aqui, ó. 6h12 da manhã. Todo mundo muito baqueado, né, cara? É. Ah. 6h12, tá bem, miga? Tô. Dá pra ver, viu? Já são 6h da manhã, já. Todo mundo cansado, já. Oi, mano, tá bem, mano? Boa, lindão. Ah, então beleza. Salve, rapaziada. Tamo junto. Ah, tamo junto, cara. Muito obrigado, mano. Tá bebendo o quê de bom aí, mano? Ah, só energético, só. Pode beber um pouquinho, só energético? Eu sou tranquilinho, pode beber. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu, cara. Tamo junto, cachorrão. Muito obrigado, viu? Tá indo embora? Aí, o casarão, o bagulho top mesmo. E tamo indo embora aí, porque o baile tá monstro. O baile tá monstro. O baile tá monstro. O bigodinho gostou que você tem, mano? O bigodinho é safado. Aeeeee! Aeeeee! É, mano, o povo já tá indo embora, já está amanhecendo. E bora ver como que tá o barinho lá em cima, mano, daquele jeitão. Oi, miga, tudo bem com você, meu? Oi? Tudo bem com você? Tudo! Como é seu nome? Gabriela. E de onde, Gabrielinha? Espirituba. E você, de onde, miga? Espirituba também. E você, de onde, miga? Espirituba. Já fez live comigo? Já. Beleza, viu, meu? Eu quero tirar seu bebê. Desde a hora que nós tá vindo, ela tá. Eu quero tirar o bebê do Tiago. Eu quero tirar o bebê. Então, você tem que me passar uma cantada, então. Eu passar uma cantada? Ela quer te dar um selinho, tirar seu bebê. Mas tem que me passar uma cantada. Passe a sua cantada. Eu não sou Banco Itaú, mas eu sou feita totalmente pra você. Eu não sei passar uma cantada, Tiagão. Vixe, engole tudo. Vixe. Eu te quero divulgar meu Insta. Vai ficar querendo. Eita, nós. Quase que eu caí aqui, mano. Nossa. É, mano. O barulho do casarão aqui. O bagulho, ó. É muito louco. Entendeu? Ah, tô namorando. Da na... Tá logo pra ver, eu sei lá. Vai por onde? Aqui, ó. Então, mora. Vamo lá subir o morro aqui. Eita, nós. Eu sou a ninja. Uma dádiva dos ninjas. Mas que porra é essa? A gente come, a gente come. Bom dia. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia. Você apareceu lá no canal, viu, meu? Você viu? Não, o seu. Não, ó. Pega. O que que eu vou falar de você, meu, no seu WhatsApp? Nossa, deu muito BO lá, hein? Por que deu muito BO, meu? Muita polêmica, muita polêmica. Ixi. Ela disse assim, que você tava afim dela. Eu não, eu sou mal, eu não tô afim de ninguém. Tô sabendo. O que que eu falei? Não sei. Será que tá afim? Será? Fica aí, sabe que você queria tirar o meu bebê, meu? Eu não quero. Danadinha. Vai logo, vai logo. Pra onde? Oi? Vai logo pra onde? Dá um beijo. Não, mas tem que passar cantada. Você acha que eu sou fácil assim? Nossa. Eu não sei passar cantada. Falta o seu coração, então. Não sei o que eu falo. Ela não sabe o que ela fala, cara. É agora. Mas então, é só você dar um beijo nele e boa. A melhor coisa que você faz. Um selinho, Tiagão. Um selinho, Tiagão. Hã? Você que complica as coisas. Fala assim, eu combino as coisas. É só um beijo, só um selinho. Eu não quero. Você vai passar cantada? Não vou passar cantada. Gente, eu saí de Itu, gente, pra vir aqui. Ninguém te perguntou. Ela saiu de Itu pra passar a cantada pro Tiagão. Então, apresenta a sua cantada pro Tiagão. Não sei passar cantada, Matheus. Mas você vai passar cantada como? Tiagão, vamo procurar. Vamo. Sabe a cara de sem graça? É a que eu fiquei. Nada a declarar. É, gente. Esse aqui foi o vídeo aqui no Baile do Casarão. Se você quer que eu coloque aqui mais vezes, deixa aqui nos comentários. Manda no Instagram da Fusão Fest pra colar mais vezes. Um baile gostosinho. Mas eu vou colocar aqui mais vezes. Muita fé. É nóis. Se like.